A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? A atividade da letrinha B que vocês fizeram ficou muito legal. Eu amei ver vocês encontrando as figuras, os objetos, muito legal. Inclusive, vocês encontraram a letrinha B, nome de vocês. Eu também encontrei. Olha só, eu fiz aqui a lista do nome de vocês. E eu observei o seguinte, o nome da Beatriz e do Bernardo, a letrinha B está no início. Olha, ela é a primeira. E no nome da Débora e dos três Gabriels que tem na nossa sala, a letrinha B está no meio. E o nome, no nome do Yaleuá, Benjamim, a letrinha B, ela fica no segundo nome dele. Porque o nome dele é composto, então, no segundo nome, ela é a primeira letrinha, Benjamim. Certo? Ficou muito legal a atividade que vocês fizeram. Vamos, então, procurar os objetos com a letrinha C e depois treinar a escrita da letrinha B e da letrinha C, na seguinte maneira. Nós já fizemos a escrita da letrinha B, mas agora, para a gente fazer essa brincadeira, nós vamos precisar das duas letrinhas. Nós vamos praticar a escrita com o joguinho da velha. Nós vamos trocar o X e a bolinha que nós usávamos por letras, tá bom? E a regra do jogo é, se vocês completarem três vezes a letrinha B, B e B, ganha. Se fizer nessa ordem, na vertical, na horizontal e na transversal, tá bom? Pode ser dessas três maneiras. Ou assim, fazendo assim, igual tá aqui o X. Aqui, no caso, ganhou, tá vendo? Quando não completa, aí ganhou. Assim, assim ganha. Fazendo na vertical também ganha. Se aqui tivesse um outro X, ganharia. E se aqui tivesse outra bolinha, também ganharia, tá bom? Vai ser assim, ó. Vocês deverão fazer duas cartelas dessa. Com nove quadradinhos. E escolher a primeira letrinha que vocês vão usar, depois, na outra jogada, troca de letrinha. Então, tem que jogar duas vezes pra praticar a escrita da letrinha B e da letrinha C, tá bom? Ó, tem esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, quem jogou e usou o B, ganhou. Tá vendo? Porque ficou sequência, tá vendo? Na sequência, aí deu pra ganhar. E depois me fala como que foi a brincadeira, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.